E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Então tá bom. Se não tiver, a gente veio aqui justamente te ajudar. Faz um tempo que eu tô querendo preparar essa série de material pra vocês, e nunca fiz, porque eu queria ter um auxílio de um profissional. E é por isso que Caio veio hoje aqui comigo, porque a gente vai falar sobre alguns assuntinhos, tanto quanto chatos, porém necessários. E aí, tudo bem? Meu nome é Caio Irie, eu sou hipnoterapeuta, sou formado em fisioterapia também, então eu tenho tanto quanto conhecimento, tanto do corpo, quanto agora da mente. Fiz a minha formação em hipnose clínica na Omni, que é a maior e mais renomada instituição de hipnose do mundo. Ajudei, auxiliei dezenas e dezenas de pessoas com todos os tipos de problemas na vida, incluindo o que a gente vai falar hoje. E hoje é apenas o primeiro vídeo da série. Hoje a gente vai falar sobre depressão, né? Então, por que a gente vai falar sobre isso? É um problema que tá cada vez mais se multiplicando, mesmo não sendo uma doença contagiosa, né? Por incrível que pareça. E existe muita desinformação e muita informação errada, o que faz piorar ainda esse quadro, né? Conceitos equivocados, né? Exato. Então, como eu sei que vocês que assistem meu canal, vocês têm bastante interesse nesse assunto, são coisas que eu costumo falar aqui no canal, eu quis trazer mais uma série pra vocês realmente, quem estiver precisando, se ajudar. Porque nada é mais valioso pra gente do que você ter conhecimento de algo e principalmente ter conhecimento da sua mente, de como as coisas funcionam. Isso pode realmente salvar a sua vida. E essa é a ideia. Então, pra gente começar o simples. O que é depressão? Primeira coisa que seria legal citar aqui pra vocês, que depressão é só uma palavra. Uma palavra que define muitas coisas diferentes pra cada pessoa. Cada pessoa tem um tipo de depressão. Às vezes, uma depressão pode ser caracterizada por muita raiva, muita frustração na vida. E pode vir junto com uma tristeza, pode vir junto com comportamentos de N tipos. Às vezes, é o comportamento da pessoa de ficar na cama, ficar trancada em casa, não conseguir sair. Às vezes, é simplesmente uma pessoa que não consegue lidar com certos tipos de situações. Então, cada depressão é diferente. Isso por quê? Porque todo mundo viveu uma vida diferente. Todo mundo teve uma experiência de vida diferente. O que caracteriza a depressão são, digamos, os sintomas. Mas como cada um reage a isso? Esse é o problema. Uma pessoa que não consegue sair de casa, uma pessoa que não consegue se sociabilizar, uma pessoa que não consegue melhorar na vida ou superar alguma coisa que aconteceu, um trauma. Isso que é o problema. Essas consequências de como que a pessoa vai se sentindo. E mais uma coisa muito importante, que eu vou começar falando desde o começo do vídeo, é... Depressão é um estado. Ou seja, você não é depressivo. Assim como você não é gripado, você está com gripe. É algo... Você não está fadada ou fadado a ter isso sua vida inteira. Então, você não precisa se conformar, estar fadado, que você terá depressão sua vida inteira. Outra coisa, a pessoa nasce com depressão? Não. Tem muitas pessoas que falam, ah, isso é genético. Tem a parte, né? A carga genética e tudo mais. Mas existe apenas um pequeno detalhe que faz com que os problemas e as doenças se desenvolvam. Por exemplo, por que que uma pessoa desenvolve uma depressão, por exemplo, no caso, com, sei lá, 20 anos de idade? Ou outra com muito menos? A outra só desenvolve lá pelos 40? Tem muitas pessoas que falam que começam a ter depressão depois dos 30. Muitas crenças associadas a isso falam aquela crise dos 30 anos, ou a crise da minha idade, a crise de sei lá quantos anos de vida. Então, é a parte emocional que é o gatilho que aciona toda essa carga genética. Todo mundo tem um pequeno pezinho ali, uma ponta do pezinho voltada pra tudo que pode acontecer na vida. Mas o que que define que uma pessoa vai ter e outra não? O que acontece com a mente? Muitas pessoas me questionam sobre essa questão hormonal, sobre a questão fisiológica, fala que é déficit neuroquímico, problemas com os neurotransmissores e tudo mais. Que isso não tem nada a ver com os pensamentos. E o que acontece é que uma parte da mente, ela é responsável por todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, tudo que é mais visceral na gente. Os hormônios, a circulação sanguínea e todo o sistema imunológico. Tudo isso, quem controla? É o sistema nervoso, é o cérebro. E a mente é basicamente um funcionário do cérebro. Tem gente que diz que o cérebro e a mente é a mesma coisa. Tem teorias que diz que a mente é como se fosse um mecanismo abstrato que o cérebro cria. Essa parte, esse mecanismo que é a mente, controla todo o sistema nervoso. Então controla todo o sistema hormonal, controla todo o mecanismo de defesa, controla tudo. Por exemplo, um exemplo bem prático. Quando nós assistimos um filme ou lemos um livro, a gente se emociona. A gente chora, às vezes a gente se empolga. E o que acontece quando a gente chora e se emociona? Só da gente estar pensando, lendo, imaginando as coisas, nossos hormônios se alteram, nossos batimentos cardíacos se alteram, temperatura corporal, respiração, tudo se altera. Pressão arterial. Então só da gente estar mentalizando aqui... Um estímulo visual, né? Um estímulo visual, auditivo... Qualquer um dos sentidos do ser humano, a gente consegue alterar todo o nosso organismo. Ou seja, realmente existe uma alteração química no cérebro de uma pessoa que tem depressão, isso realmente acontece. Porém, as pessoas acreditam muito que você está triste, você está deprimido, você... ou até não é nem triste, é aquela falta de sentimento, né? É. Por conta da alteração de hormônios. Porém, não é essa a ordem correta. Na verdade, os seus hormônios se alteraram por conta do seu emocional. Então, essa é uma questão muito importante. Por quê? Muitas vezes a gente se apoia nessa questão de que... Ah, primeiramente eu estou depressiva porque eu estou com um déficit de tal hormônio no meu cérebro. Só que qual que é o perigo disso, né? O perigo é você realmente se acomodar nisso. Você falar, bom, é isso que eu tenho, não tenho o que fazer, porque isso é um problema que eu nasci com o meu cérebro. E não é bem assim. Na verdade, os nossos sentimentos, que é uma das coisas mais fortes que o corpo tem presente, né? Eles induzem a essa mudança de hormônios, assim como ele acabou de falar. Primeiramente vem a questão dos sentimentos e das emoções, pra depois vir a alteração de hormônios no cérebro. Ela citou que a pessoa se acomoda é quase que um escravizamento. A pessoa fica refém de um conceito equivocado. A pessoa fica refém de algo que alguém falou em algum momento da vida. Às vezes foi até, por exemplo, uma profissional que pode ter falado isso pra você. Que você é assim, você tem isso, tem esse problema. Mas essa profissional, muito provavelmente, ela entende a parte fisiológica. Mas isso aqui, a mente, funciona de uma forma muito distante disso. Funciona de uma forma muito mais complexa. Simplesmente falar que, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho depressão. Não, na verdade, são os meus hormônios. É o meu cérebro que não tem capacidade de processar tais informações. Todo mundo tem capacidade pra tudo. Tanto pra adoecer, quanto pra solucionar algum problema. Tudo que a gente coloca na nossa mente, isso eu já vim falando pra vocês faz tempo, é extremamente poderoso. Tanto externamente e principalmente internamente. Na verdade, a gente se altera o externo quando a gente altera o interno, primeiro. Então, vamos supor, você realmente acredita do fundo do seu coração de que você tem uma depressão que não vai se resolver. O seu pensamento é uma ordem. O seu cérebro vai se comportar como tal, certo? Então, se você se apoia em uma questão, não importa se essa questão é verdade ou se ela é mentira. Se você colocou isso na sua mente, pra sua mente, aquilo é uma verdade absoluta. Por isso que a gente fala que o princípio de tudo é a mudança do seu mindset, que é sua programação mental. Começa antes de tudo. E aí, a gente entra na questão dos medicamentos. Ah, Paulo, então é tudo questão de pensamento e sentimento, não precisa... Não. Os medicamentos são importantes porque, às vezes, a pessoa já tá num estado tão profundo, né? Não tem... consegue ter motivação. Isso, motivação. Expectativa de nada. Então, ela não vai conseguir, você não vai conseguir que uma pessoa que já tá nesse estado, que ela, do dia pro outro, sabendo de tudo isso, fala, beleza, entendi. Então, daqui em diante, eu vou mudar minha programação mental. Não, não vai. Ela vai precisar de uma ajuda. E essa ajuda vem com os medicamentos. Vem com os medicamentos, com os psiquiatras. A parte do medicamento é essencial pra muitas pessoas, pra conseguir dar esse empurrãozinho. É. Conseguir fazer com que a pessoa enxergue, digamos, o lado bom da vida, pra ver essa diferença e falar, a minha vida não tava tão boa assim. E tem como eu chegar nesse outro lado. Tem um outro lado. Depois que a pessoa tem essa... Motivação. Motivação, essa visão, né? Ela consegue trabalhar melhor a mente. A partir daí, trabalhar melhor a mente. O que é muito perigoso, as pessoas pegarem o remédio como a única solução pra resolver. O que o remédio vai fazer? O remédio, ele vai te ajudar, como a gente falou nesse primeiro empurrão, que é muito importante. Mas ele vai no efeito. Ele trata os sintomas. Isso. Ele vai tratar os sintomas. E não a causa. Se você simplesmente falar, ah, eu vou tomar o remédio e a partir daí, vou ficar bem. O que vai acontecer? Ele vai tomar o remédio, vai tirar os sintomas, pode até ficar bem, pode até cessar completamente. Mas, por exemplo, se a pessoa para de tomar o medicamento, as coisas podem voltar. Ou pode voltar como um outro problema. E até a questão que você comentou sobre o corpo se acostumando com aquilo e precisando de sempre mais. É, exatamente. Por exemplo, muitas pessoas que passam psiquiatra, voltam de mês a mês, ou de três meses a três meses, que nem quando você vai no oftalmo. O medo das pessoas é sempre ir e voltar usando um óculos com um grau maior. É a mesma coisa. O corpo, ele vai se adaptando. Por que que ele se adapta? Por que que um remédio, de repente, começa a parar de fazer efeito e você tem que tomar uma dose maior? Porque a causa não foi solucionada. Você estava só tirando sintoma. E o seu corpo, a sua mente, ela não se desenvolveu há centenas de milhares de anos para ser enganada fácil desse jeito. Se fosse assim, estava tranquila. A gente tomava uma cápsulazinha para tudo. Ela quer te proteger. Ela quer te proteger de algo que aconteceu na sua vida. Para isso, ela tem que ou sinalizar ou te trazer alguns sintomas para você evitar que você passe por uma outra dor que você passou na sua vida. E aí, o seu corpo, que é a mente que controla, o seu corpo simplesmente vai trabalhando contra o remédio. Vai fazendo com que o seu remédio não faça mais efeito. Vai fazendo, no caso, no exemplo do óculos, vai fazendo com que a sua visão vai piorando cada vez mais. E no final da segunda, ah, tá bom, entendi, mas, ah, não trata a causa, não trata a causa. O que que é essa maldita causa, né? O que que causa tudo isso? Provavelmente, algo que você não se lembra. É, provavelmente, muito provavelmente, em 97, assim, talvez chutando baixo, as pessoas não conseguem lembrar. Aí, como assim, não conseguem lembrar? Como assim? O porquê que a pessoa não lembra, normalmente as pessoas não lembram, é pelo simples fato de que existe, entre as partes da mente, entre a parte pensante, a parte racional e a parte emocional, existe como se fosse um porteiro, uma camada que protege o conteúdo mais interno, o conteúdo emocional, e que tem todas as memórias de longo prazo. Que se chama fator crítico, esse porteiro. Ele tá ali só pra evitar que se misture os conteúdos e proteger o conteúdo interno. É por isso que as pessoas, normalmente, não se lembram das causas iniciais dos problemas. É até uma questão de proteção, né? É, uma questão de proteção. Um exemplo, um primeiro exemplo. Bom, como cada depressão é diferente pra cada um, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui e, muito provavelmente, muitos de vocês vão achar isso meio esquisito, pensando que não tem nada a ver com nada. Mas por quê? A causa, normalmente, não tá ligada aos sintomas fisiológicos. O sintoma fisiológico é como se fosse uma ponte pra acontecer alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que quer ficar, que quer ficar não, mas que fica deitada na cama e não tem vontade de levantar, não tem vontade nem de comer, não tem vontade, não consegue sair do quarto. O que que poderia estar acontecendo com essa pessoa? O que que poderia ter acontecido com essa pessoa? Normalmente, os problemas se iniciam nos primeiros nove anos de vida. Que é, basicamente, o período em que esse porteiro, o fator crítico, demora pra se desenvolver. Então ele tá aberto. Exatamente. É por isso que as crianças acreditam em tudo. Papai Noel, Fábio Zudente e todas as coisas que cada um, todo mundo fala. Por exemplo, a criança pode estar lá com três anos de idade, num quarto dela, no berço, e simplesmente tentou sair, tentou fugir lá, criar uma fuga do berço, criar uma fuga do quarto. E nesse exato momento, quando ela foi fugir do quarto, se deparou com uma briga dos pais. Um ladrão entrando na casa. Nesse exato momento, alguém, infelizmente, num caso bem infeliz, mas alguém faleceu, recebeu uma notícia muito ruim, ou recebeu uma bronca. Então, o que acontece? A nossa mente, ela tá associando tudo, o tempo todo. Ela associa a parte emocional, associa o que tá acontecendo, e o que que você percebeu ao seu redor. E aí, a partir daquilo, a emoção começa a se reforçar durante a vida, e depois de um certo evento específico de cada um... A mente começa a trabalhar em cima disso, né? É como se você acionasse um gatilho, e aí os problemas vêm. Ficou na mente. Se eu sair da cama, é perigoso. Mas você não vai sentir isso, isso não vai ser claro. Isso é a sua mente subconsciente, sozinha, querendo te proteger. Então, se eu sair da cama, é perigoso. Então, eu vou manter essa pessoa aqui. Pra manter essa pessoa aqui, eu preciso que ela se sinta mal. Preciso que ela não sinta fome. Preciso que ela não sinta vontade de sair. Então, tudo isso é um mecanismo pra uma coisa que tava lá atrás. Mas, vocês entendem uma coisa... Um exemplo básico de associação. Pô, você vai lá, você comeu uma pizza de brócolis. Nesse mesmo dia, você saiu, encheu a cara e vomitou. Nessa vomitada, bem agradável, você viu sua pizza de brócolis inteirinha. E aí, você nunca mais consegue comer a sua pizza de brócolis. Você bota a culpa na pizza de brócolis. Por causa disso que eu passei mal. Exato. Isso eu acho que vocês devem... A pessoa fala bastante isso. Nossa, eu não consigo comer mais tal coisa, porque depois que eu vomitei, eu não consigo mais. Você não vomitou por causa da pizza de brócolis, foi por causa da bebida. Porém, como o seu cérebro associou, porque você viu que ela saiu, claro, você tinha acabado de comer ela, né? Você associou a pizza de brócolis ao seu... A sua experiência de vomitar, que foi horrível, de passar mal. Então, ele associou as duas coisas. A partir daí, você não aceita mais a sua pizza de brócolis. Então, é basicamente a mesma coisa. Isso pode acontecer em qualquer circunstância, a qualquer momento. Esse exemplo que o Caio deu é um exemplo simples e básico. Mas, imagine a infinidade de possibilidades de coisas que podem ter acontecido com você na sua infância, que você não se lembra. Então, assim, uma coisa também que acontece muita frequência é... Não precisa ser verdade. De repente, você... Como você falou da menina que dormiu no sofá. Ela acordou no meio da noite, tava tudo escuro, né? Sim, ela acordou no meio da noite, tava tudo escuro, com poucos anos de idade e se sentiu abandonada. Só que isso foi a percepção dela, o ponto de vista dela. Qual foi a realidade? A realidade foi que os pais, quando chegaram, ela tava dormindo na sala. Os pais, quando chegaram em casa, viu ela lá, achou bonitinho, cobriu ela, deixou ela lá, apagou a luz e foi dormir. Tá confortável, vou deixar aí, foram dormir. Essa perspectiva que a gente tem, ela é muito importante. Porque, às vezes, não importa se tal coisa é verdade ou não. O que importa é que a tua mente pegou aquilo como verdade. E não importa se foi... Você não interessa. Se ela se sente assim, não adianta você chegar pra ela e falar assim, Olha, não, mas não foi isso que aconteceu. Tudo bem, não foi isso que aconteceu. Mas ela guardou nas gavetinhas ali da mente dela que foi assim. Então, ela precisa trabalhar isso da forma que ela registrou. Sim, exatamente por isso que muitas vezes você sabe qual é o seu problema. Muitas vezes você quer solucionar, você sabe que tem solução. E você tenta pensar ao contrário, pensar positivo, mudar o seu mindset à força. Mas, às vezes, você não consegue. Porque essa parte da mente pensante, a racional, a que gera os pensamentos, é, digamos, 5% só da sua mente. Os outros 95% tá abaixo dela. É o que a gente chama de mente subconsciente. A parte emocional, a parte das memórias. E ela é muito mais forte, muito mais poderosa. Então, se ela tiver uma programação oposta ao que você vai pensar racionalmente, quem que vai vencer? Tá, beleza, entendi. Mas e aí, o que eu faço? Como é que eu faço pra descobrir o que eu tenho? Como é que eu faço pra descobrir a causa do que me desencadeou a depressão? Como é que eu faço? Um dos métodos que é, pelo menos, é o método mais eficaz e mais rápido que eu conheço. E isso não é pra puxar saco, mas é porque, infelizmente, não existem outros que realmente conseguem chegar direto na causa e fazer um trabalho tão bem feito quanto esse. que é utilizar a hipnose pra acessar essa mente subconsciente, acessar essa parte emocional das memórias de longo prazo, pra conseguir entender, encontrar o que que realmente causou esse problema na vida da pessoa. O que que tá desencadeando tudo isso na vida da pessoa? Todos esses problemas, a depressão. E a partir daí, na clínica, na parte da hipnose clínica, nós conseguimos fazer todo um processo de ressignificação, de aprendizagem, é um processo de reaprendizagem. A gente faz com que a mente da pessoa reaprenda a conviver com outras informações que não sejam prejudiciais pra sua vida. É, você muda a chavinha da sua mente. Sim. É uma forma de mudar a chavinha da sua mente. Uma ressalva que eu quero dar é, você não precisa ter especificamente uma depressão pras coisas da sua vida não estarem dando muito certo. Às vezes você não tem uma depressão, mas sei, você não tá conseguindo muito... Trabalha com algo que você não gosta, e aí você não sabe como sair disso, aí você não se sente bem porque você não tá realizado fazendo o que você gosta, mas aí, ao mesmo tempo, você acredita que você não tem talento nenhum, que você não sabe fazer nada. Então, não necessariamente você precisa ter uma depressão pra se sentir mal em relação a si mesmo. Isso também é tudo mente, tem que ver o que você tem instalado, quais são suas crenças limitantes, né? O que você acredita, o que você tá programado pra pensar. E, de qualquer forma, é muito bom sempre a terapia, né? E entra também a hipnoterapia, que é uma forma de terapia também. Eu digo terapia em geral porque, às vezes, as pessoas só vão buscar uma ajuda, uma terapia, quando não tá se aguentando mais, quando o negócio tá estourando já. E o interessante é, se você tá percebendo que você não tá legal, que a maior parte do tempo você não tá se sentindo bem, procura uma terapia. Busca ajuda. Busca ajuda, né? Da forma que você conseguir. Se você não tem pais que você possa conversar, se você não tem amigos, né? Porque tem gente que fala que não tem pais, não tem amigos, não sabe com quem conversar. Geralmente, a pessoa é menor de idade, não tem um dinheiro pra ir contratar alguém. Existem psicólogos que trabalham de forma gratuita, então pesquisa sobre isso. Porque, quando você deixa a sua mente no automático, tudo pode acontecer. Tanto na sua mente quanto no seu corpo, porque as duas coisas estão ligadas diretamente. Então, se você não desenvolver, o Caio falou isso hoje, inclusive, que se você não desenvolve uma depressão, algo, um ataque de pânico, uma ansiedade, você pode desenvolver um problema físico, uma doença crônica, entendeu? Porque tá tudo ligado, emocional, e as emoções estão ligadas, os órgãos do corpo e todo o funcionamento do organismo. Uma dica que eu posso dar pra vocês, e que, assim, já pegando um pouco do que ela falou, é isso, que às vezes você tá no modo automático e você não sai pra onde você tá indo. Você, sem um objetivo claro, sem uma meta clara pra sua vida, a sua mente pode te levar pra N lugares, pra N fins. Então, uma coisa que pode te ajudar, mesmo sem você entender a mente, o funcionamento, mesmo sem você fazer uma terapia, uma hipnoterapia, só de você ter, claro, o que você quer pra sua vida. Não simplesmente, ah, eu quero me livrar desse problema, não. O que você quer, tipo, por exemplo, eu quero ter uma família, eu quero ter, sei lá, um cachorro, pô, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, coisas a longo prazo. A sua mente, se ela aceitar isso, ela vai te levar pra esse ponto. E se pra esse ponto é você estando feliz, muito provavelmente, nesse caminho, você vai se livrar desse seu problema. Talvez um caminho que te possibilite buscar ajuda, ou simplesmente se resolver sozinho. Eu vou fazer uma comparação bem besta, mas me veio na cabeça. É tipo você jogar The Sims, você vai lá, monta sua casinha, monta seu bonequinho, e aí, na hora que você coloca na aspiração lá, você não põe. Você não tem o que jogar. Você vai desistir do jogo. Na hora que você terminar de fazer a casinha lá e montar o você lá, você vai desistir do jogo. Você fala, ah, não quero jogar, porque você não tem o que fazer. Então, na vida é muito assim, né? Se você, ah, e você pensa assim, pô, eu quero enriquecer trabalhando. Você põe esse objetivo lá no seu joguinho do The Sims. Meu, você vai começar a procurar emprego, você vai fazer tal coisa, você vai fazer quadro pra vender, quem joga tá ligado com o que eu tô falando. Você vai dar um jeito de ir crescendo. E pode reparar, se você tiver um objetivo, alcançar esse objetivo e não determinar outro, você cansa também. Esse exemplo do The Sims é excelente. É como se você, o controlador do personagem ali, você fosse a mente subconsciente. Exato. Você controla tudo na vida dessa pessoa. O comportamento, o que ela vai fazer, o que ela vai conquistar. É a sua mente subconsciente. É. É simples assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Foi longo, eu sei. Porém, esse vídeo foi feito exatamente pra ajudar quem realmente tá interessado. Esse vídeo não vai substituir os outros normais da semana, é um vídeo adicional. E, se você quer conhecer melhor a hipnoterapia, segue o Caio no Instagram, mande um inbox que ele vai explicar o que você tiver de dúvida, página no Facebook, pra entender melhor e até fazer. Se você quiser, tiver interesse, procura o Caio, que é sensacional, ajuda demais. O Caio também começou agora um canal no YouTube, ele vai começar a abordar algumas questões. Pra você assistir, é só você clicar aqui no canal dele, vai estar a bolinha aqui no final do vídeo. Se inscreve lá, assiste. É muito importante a gente ter cada vez mais conhecimento dos pensamentos, sentimentos. E aquela coisa que a gente chama de inteligência emocional. É a coisa mais importante que vocês possam imaginar. Mesmo. Não é não? Sim. Obrigada por quem assistiu até aqui. Compartilha se você sabe que alguém precisa dessas informações pra desmistificar esse assunto. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.